Só vim me desculpar e não vou demorar, não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ela te ama de verdade e a culpa foi minha, minha responsabilidade e eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade, ninguém me respeitar nessa cidade, amante não tem lar. Amante nunca vai casar e o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade, ninguém me respeitar nessa cidade, amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade, ninguém me respeitar nessa cidade, amante não tem lar. Amante nunca vai casar e o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade, amante não tem lar. Amante nunca vai casar e o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade, amante não tem lar.